o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do YouTube Beleza aqui quem fala mais um visual tá trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera como vocês viram aí no título simplesmente a rockstar lançou uma nota aqui no site oficial certo e os raios de só sairão os assaltos eu sairão dia 10 de março e a versão de PC que era para o dia 24 de março dia 27 de março não me lembro direito foi adiada para dia 14 de abril por alguns motivos a quais eles querem dar uma melhor é polida no jogo para simplesmente ser a versão mais foda elástica de todos de GTA V então vou ler aqui para vocês e também vou deixar aí no link vou colocar algumas imagens para que vocês possam acompanhar a notícia a quais a qual a rockstar lançou sobre o adiamento do jogo para PC e também sobre os raios online nós temos a data de lançamento para compartilhar atualizações juntamente com uma coleção de novos assaltos e screenshot é o que tá aqui de início tá aqui raios online estamos muito animados para anunciar que o lançamento de raios para o GTA online está marcado para o dia 10 de março sabemos que tem sido uma grande espera e agradecemos a sua paciência raios trará um novo modo 4 player cooperativo experiência do jogo GTA V online dando aos jogadores oportunidade de juntar-se para tirar uma série de intensos ataques multiparte e roubos em todos em todo o Los Santos e Blame Count durante o próximo par de semanas teremos mais informações sobre os lançamentos e lançamentos das raios e sobre os outros novos recursos que vamos liberar com ele lançamento de GTA V para PC GTA V para PC chegaram no dia 14 de abril no varejo e também como para para download em mídia digital nossas desculpas para os jogadores de PC em todo mundo que foram contando os dias até o lançamento do jogo mas é necessário um pouco mais de tempo para garantir que o jogo seja polido o tanto quanto possível e para ter certeza que ambos os raios e a experiência de GTA online esteja pronto para rolar para fora em um dia para PC como um gesto de agradecimento por sua compreensão vamos conceder qualquer pessoa que tenha feito a pré-encomenda do jogo um bônus adicional de 200 mil dólares dentro do GTA para o jogo no uso online galera então se você que nem a Rockstar daria um milhão se você tivesse feito a pré-venda seria mais 300 ele é um milhão e 300 e agora com essa como pedido de desculpa simplesmente eles vão liberar mais 200 mil ou seja nós chegaremos lá com um milhão e meio de dólares para poder comprar aí um carrinho um apartamento e vamos tentar fazer alguns gritos logicamente como sempre pedimos aqui aí já a nota da Rockstar como sempre pedindo compreensão e ajuda para relatar quaisquer preocupações durante os primeiros dias de lançamento quando essas questões iniciais são inevitáveis surgem novas na nova plataforma na comunidade de PC se você fizer a questão de experiência visite a rockstar games barra suporte e envia um feedback a GTA online arroba rockstar games.com estaremos monitorando de perto toda toda a situação para resolver qualquer problema o mais rápido que pudermos a versão PC de Grand Theft Auto 5 é a nova versão mais gráfica tecnicamente avançada no entanto totalmente utilizado para suportar uma ampla gama de hardware atual e apresenta uma série de melhorias específicas de PC incluindo maiores nível de detalhes opções de configuração de profundidade suporte ultra high definition bem como o novo poderoso editor rockstar para a gravação estadiamento e edição de vídeos personalizados e originais agradecemos aos jogadores de GTA de todo mundo por sua paciência esperar as atualizações estamos animados ambos para o lançamento das raízes e aí o GTA 5 para PC e também muito em breve fique atento porque sairá nas próximas semanas mais algumas informações sobre os raízes então galera como vocês acompanharam aí tem uma gameplay de fundo também temos aí todas as fotos a quais foram lançadas nesse dia de hoje então a galera né dia 24 aí do 2 dia 24 de fevereiro tava todo mundo ansioso demais para que saísse as raízes aqui não saiu agora temos uma data confirmada que será dia 10 de março e a versão de PC também chegará ao invés de dia 24 ou 27 de março e sairá dia 14 de abril então eles acabaram dando uma adiada novamente nas raízes e também adiou nova versão de PC para que possa ser feito melhorias e utilizações e tudo mais então acho garante só só temos nós a esperar que eles consigam aí simplesmente manter as suas como que eu posso dizer eles querem dar-nos uma experiência nova com a versão de PC e também quer que as raízes sejam sucesso então a gente vamos nós vamos esperar espero que eles também compram aí porque eles estão falando que cada vez eles adiam dizendo que simplesmente é para melhoria aí da comunidade que a versão das raízes da atualização dos assaltos vai ser coisa estimulada então espera aí que o bagulho seja muito forte então vamos aí galera esperando então você já sabe aí a data certo previamente dita pelo site do gta aí mesmo da rockstar.com então eu vou deixar o link para vocês estarem acompanhando aí fazendo a sua leitura certo da notícia a qual a rockstar acabou de lançar aí para a gente então queria agradecer aí a todos vocês se você gostou deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação também queria agradecer ao meu amigo odor e o odorize oficial ele tem um canal vou deixar o canal dele na descrição foi ele que me mandou aí é a new style era aqui falou dá uma olhada lá no site da rockstar que lançou é uma data certa aí também para GTA de PC foi adiada e também falando sobre os assaltos sobre as raízes aí vai lá atrás para a galera então valeu mano brigadão seu canal vai estar na descrição queria agradecer a todos vocês se você gostou deixe seu like favorito para ajudar na avaliação de divulgação se você não era inscrito no canal gostou do que disse que a gente se inscreve então até a próxima vamos aguardar os assaltos e também a versão para PC que eu já estava animadaço para jogar o mês que vem mas infelizmente foi adiado o dia 14 de abril então é isso desde aí muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas buras gostosas e gordas e fui